A turma toda reunida sim é para a finalização do projeto Estudante de Atitude, criado pelo governo do estado e com várias parcerias. O objetivo da iniciativa foi estimular a cidadania e a participação social dos alunos da rede pública de ensino. Os alunos recuperaram uma fonte que estava desativada aqui, foi um dos desafios. Nós fizemos também uma campanha de doação de sangue, fizemos junto com os alunos e a parceria com a Cop Recicla, a gente arrecadou tampinhas plásticas, lacres de latinhas para vender e esse dinheiro ser destinado para o hospital do câncer. E também fizemos uma campanha para doar alguns itens para a Abas. A ação aqui no Colégio Militar durou pouco mais de um mês. A Ana conta que até passou um dia todo na cooperativa de reciclagem do município. Eu ajudei, fui lá na distribuidora para tirar os lacres e tampinhas. A gente viu como é difícil a vida das pessoas que tiram, mas foi muito legal. Qual o exemplo que você tirou desse projeto todo? Estudar é muito importante porque várias pessoas passam muito tempo tirando essas latinhas para talvez ganhar muito pouco. O Lar dos Vovôs foi um dos locais beneficiados com as doações. E falando em Vovôs, eles foram convidados para acompanhar a finalização do projeto bem de perto. Para o professor da galera, aqui os estudantes realmente são de atitudes e mostraram um engajamento total. Muito empenho dos alunos, o empenho dos pais, toda a comunidade escolar esteve envolvida nesse processo. E a gente acredita que não é pelos valores arrecadados, as quantidades de bolsas de sangue arrecadadas, mas sim pela cidadania que nós estamos passando para os alunos.